E pela quinta rodada da série D do Brasileirão, o Democrata e o Real Noroeste do Espírito Santo empataram na partida realizada neste domingo. O jogo aconteceu no Mamudão e terminou em 2x2 com direito a gol contra. É, é, ué, balança. O jogo válido pela quinta rodada da série D do Brasileirão foi realizado no estádio José Mamu de Abas, o Mamudão, em Governador Valadares. A partida começou equilibrada, com boas chances para os dois lados. Nos primeiros três minutos, o Democrata deu um susto no Real Noroeste com a cobrança de falta. Mas, aos 35 minutos, pelo lado direito, Robert Chaves tocou para Piauí, que finalizou no canto superior esquerdo para marcar para a equipe capixaba. Primeiro tempo, 1x0. Mas esse gol não desanimou a torcida da Pantera, que acreditava na vitória e empurrava o time. O time do Democrata não está tendo muitas chances e o que a gente tem que fazer é ir para cima mesmo. O jogo para o Democrata hoje, infelizmente, está fraco. O técnico não escalou o time bem. Infelizmente, hoje está difícil. Mas vamos voltar para o segundo tempo, cabeça erguida e tentar virar o jogo. Eu acho que o Democrata deveria virar. O jogo é muito movimentado. Vamos ver que a Pantera Cor de Raça consegue dar a virada e empurrar o time. Que a torcida consiga ajudar o time a fazer o gol do empate. O Democrata parece que ouviu a torcida e entrou para o segundo tempo ligado no jogo. Logo na primeira oportunidade, Neguete foi testado por Marcelinho. O anfitrião até conseguiu criar chances de risco para o visitante. Mas o time capixaba voltou a balançar as redes com Mendonça em um gol contra. Já nos minutos finais, a recuperação. Aos 39, a Pantera conseguiu balançar as redes com David Jeffer. Faltando poucos minutos para terminar a partida, aos 41, Nael fez o gol do empate. A Pantera ainda tentou marcar o terceiro, mas fim de jogo. Democrata 2, Real Noroeste também 2. A gente sabia que ia ser um jogo difícil, um jogo muito truncado. A equipe deles é uma equipe muito qualificada. Infelizmente, eles fizeram dois gols ali. Para mim, eu não achei que foram jogadas criadas deles. Mas graças a Deus conseguimos buscar, recuperar. Tivemos chance antes de virar o jogo, mas infelizmente não conseguimos. E agora é buscar o resultado lá fora. Deus nos abençoou com esse empate. Para a gente sair com gosto de derrota, porque estamos em casa. A gente sabe da cobrança que tem. Porque nossa equipe é qualificada e é vitoriosa. Então, quando acontece isso, a gente fica triste. Mas tem um ponto positivo, que é a garra que a gente teve até o final. A luta, desde o começo, que a gente não baixou a cabeça. Mesmo tomando os gols, a gente perdeu 2x0 com 20 minutos de segundo tempo. A gente chegou lá, lutou para caramba. Tanto que tivemos chance de virar o jogo. Mas é isso, é cabeça erguida. Acredito que todo mundo está no mesmo foco. Um foco bom de que a gente pode chegar lá fora e trazer mais três pontos. Assim como a gente já trouxe de outras partidas. Com o resultado, a Pantera soma oito pontos e sobe para a terceira colocação do grupo. O Real Noroeste cai para a penúltima posição com quatro pontos ganhos. Nós temos que agora pensar no próximo adversário. Já foi. A gente somou um ponto. Salvo me engano, nesse momento, acho que somos terceiro colocado. Está na briga ainda aí. Nossa chave é uma chave muito equilibrada. Agora nós temos que ir fora de casa. Não vai ser fácil o jogo contra o Nova Iguaçu. Não vai. Eles vêm de resultados ruins. Tem grandes jogadores. Tem um treinador já bem longevo lá do trabalho. Então a gente vai tentar ser muito inteligente lá para somar três pontos. Por que não sonhar com uma vitória lá? Porque a gente vai trabalhar para isso. É, tem duas formas de se enxergar isso, né? Empatado dentro de casa é péssimo, né? Numa competição dessa. Não é tão difícil. Porém, para quem estava perdendo de dois a zero até quase trinta e poucos minutos, um ponto ficou bom. Não ficou não, meu diretor. Salvou a lavoura. E quase conseguiu a virada ainda, hein? É, vamos, Pantera. Acorda, Pantera.